Mas, pergunto, tem um negócio de cortar a flauta, não? Eu vou entender um negócio aqui, eu vou levar, mas olha, Só uma frase, já tá tudo certo, só pra filmar. É, eu vou só tocar mais umazinha, porque você sabe como é que é, o Edutripe aqui. É essa aí. Ah! É. Engraçado. Às vezes a gente sente, Fica pensando que está sendo amado, Que está amando, E que encontrou tudo que a vida podia oferecer. E em cima disso a gente constrói os nossos sonhos, Os nossos castelos, E cria um mundo em que a dor de tudo é belo. Até que a mulher que a gente ama vacila, E põe tudo a perder. Que violino mesmo, hein? Que violino, hein? Valeu a pena pagar 20 OTR para cada um, Mais um ensaio e tudo. Reajuste o trimestral, pai, pode, brincadeira. Qual o prazer. Qual o prazer, né? Contigo não faz sentido, Melhor assim, Melhor assim. Te dei, me derrotinho, Foi jogo sujo, Foi jogo sujo, E agora eu fujo, Pra não sofrer Fui teu amigo Te dei o mundo Você foi fundo Quis me perder Agora é tarde Não tem mais jeito Teu defeito Não tem perdão Eu vou à luta E a vida é curta Não vale a pena Sofrer em vão Gatinhas, gatinhas, vocês princesas Pode querer Você costuma perder Não podia me fazer E por mais que você Não tem de negar Não tem perdão Quem canta essas malas espanta Canta em vocês Roldão agudo Roldão agudo Nave, médio, retorno É Sai de tudo É Roldão agudo Agudo Roldão agudo Sai de, sai de Tudo, tudo Pra cima também tem de cima Leva, leva Leva, leva Vem Alô, Vitória Regis Na sua alma Alô, Vitória Se inscreva no canal.